As universidades são uma célula fundamental na evolução do tecido social, cultural e econômico de um país. A Universidade Porto Calense cumpre essa função. Apresentando um mestrado em Direito, desenvolve-se em duas áreas de especialização. A área das ciências jurídico-processuais e a área das ciências jurídico-empresariais. A área jurídico-processual, criada para o desenvolvimento de competências específicas para os aplicadores do direito, seja para o exercício da advocacia, para o exercício da magistratura ou, pura e simplesmente, da pura consultadoria. E o mestrado em Ciências Jurídico-empresariais, destinado a desenvolver o conhecimento aprofundado das organizações comerciais, desenvolve-se em três áreas essenciais. A área das empresas, o direito das empresas, o direito do trabalho e o direito fiscal. O mestrado em Direito conta com um corpo docente de grande qualidade científica e é empenhado no seu relacionamento com os alunos, quer na fase curricular, quer depois na orientação para a dissertação. E porque o conhecimento hoje tem uma dimensão universal, a Porto Calense também privilegia e incentiva os seus alunos à mobilidade, proporcionando-lhes deste modo outras experiências e, em alguns casos, até como complemento à fase da investigação para a dissertação. A opção pela Universidade Porto Calense, como local escolhido para a realização de mestradas jurídicas processuais, teve-se fundamentalmente ao facto de ter sido aluno da instituição na licenciatura. Como tal, tinha um conhecimento profundo, quer do ambiente que se gera na instituição, quer da mais-valia que o corpo docente representa. Sendo o mestrado um upgrade na nossa formação jurídica, obviamente que a escolha seria pelo sítio em que eu sabia automaticamente a qualidade do corpo docente e também que o ambiente seria propício para o desenvolvimento das minhas capacidades. Vim para a Porto Calense por recomendação de uma colega minha que frequentou esta universidade. Após pesquisar, vi que seria a faculdade ideal pela variedade de cursos que proporcionava e pelo corpo docente com prestígio e provas dadas. Escolhi a área de ciência jurídica ou empresariais, uma vez que sempre quis vocacionar a minha formação nesta vertente. As disciplinas que compunham este curso eram, sem dúvida, as mais adequadas e com uma vertente prática muito vantajosa para a vida profissional.